Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, é aberta a sessão. Eu vou, com vossas crescências, vou reverter a pauta. No dia de hoje nós temos um veto para votar, enquanto os senhores deputados possam vir de seus gabinetes e termos um cor mais qualificado, eu inicio com os pedidos de informação. Pedido de informação número 75, autor, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca da possibilidade da polícia militar permanecer com o seu grupamento, fazendo parte do comando do município de Lágeas. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação número 76, autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da possibilidade de intervenção do Estado para efetuar os pagamentos dos servidores do SAMU. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação número 77, autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da previsão de envio ao Parlamento catarinense do projeto de lei complementar do plano de carreiras da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informações, número 78, autor, deputado Laércio Schuster, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de fala do governador do Estado sobre revisão do contrato prisional. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação número 79, autor, deputado Bruno Sousas, solicita ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da arrecadação do ICMS no setor alimentício nos últimos quatro anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação número 80, autor, deputado Bruno Sousa, solicita ao secretário de Estado da Saúde de informações acerca do processo SES 18-1207-2021 do Hospital Governador Sousa Ramos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 81, autor, deputado Jair Mioto, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da realização do trecho da SC-470 localizado entre os municípios de Bom Jesus e Abelardo Luz. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação 82, autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública a informação acerca da terceira diligência regional de polícia de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Pedido de informação 83, autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Saúde informação acerca das condições estruturais de atendimento da maternidade neonatal do Hospital Regional de São José. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem queira discutir em votação. Deputados que concordam se permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação 84, autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Administração Prisional socioeducativa informações acerca da previsão de convocação de convocação dos aprovados no concurso de ASE de 2016, constante no processo SAP 6224-2022. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Moção aprovada. Moções, moção 140. Autor, deputado Laércio Schuster. Apela ao superintendente do DENIT, que realize o serviço de rocagem às margens da rodovia 470, trecho que corta os bairros Fortaleza, Bandenfurth, no município de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 141. Autor, deputado José Milton Schaefer. Manifestando aos familiares do senhor Ronaldo da Silva, pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção 142. Autor, deputado Gessé Lopes. Apelando ao governo do Estado de Santa Catarina para que convoque e nomeie os candidatos aprovados no último concurso público para os cargos de agente e de escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 143. Autor, deputado Gessé Lopes. Cumprimentando aos policiais militares, soldado Carolina e soldado Cunha, pelo atendimento pré-hospitalar prestado a uma vítima de acidente no trânsito. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 144. autor, deputado, deputado Gessé Lopes. Cumprimentando à Polícia Militar de Santa Catarina pela ação de inteligência que resultou na apreensão de 24 quilos de cocaína. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 145. Moção 145. Autor, deputado Coronel Mousselin. Cumprimentando o Instituto de Meteorologia de Santa Catarina pelos 17 anos de atuação na defesa do consumidor. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 146. Autor, deputado Felipe Estevam. Cumprimentando diversos policiais militares pelo atendimento de urgência realizada à manobra de Elmilk, Elmilk, salvando a vida de um menor de idade. Em discussão, deputado Felipe, com a palavra. Esse vídeo viralizou e eu quero cumprimentar esses heróis. Ele representando toda a nossa abriosa Polícia Militar. Foi um vídeo impressionante, que me emocionou. E com grande alegria esta casa homenagia esses heróis. E homenageando ele e todos os nossos heróis policiais militares, que não só no policiamento ostensivo, mas no dia a dia também, tem gestos como esse que nos enchem de orgulho. Então, que eles recebam com alegria essa singela homenagem aqui desta casa. Feito o pronunciamento do deputado Felipe, continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Aprovado. Ação número 147. Autor deputado Felipe Estevam. Cumprimentando o senhor Marcos Paixão pelo salvamento de uma menina de três anos que estava perdida na BR-101. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção 149. Autor deputado Felipe Estevam. Cumprimentando a triatleta Gabriel Eufrágio, por ter sido campeão brasileiro de cross. triatleta Gabriel Eufrágio, por ter sido campeão brasileiro de uma menina de três anos que está perdida na BR-101. Em dezembro de 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Autor deputado Moção 150. Autor deputado Felipe Estevam. Cumprimentando a polícia militar, soldado Misael Cabreira Vieira, pelo salvamento de uma vítima desconhecida do seu laço familiar. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 151. Autor deputado Coronel Mussolini. Cumprimenta a Ira Schurck. Pelos 17 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção 152. Autor deputado Sargento Lima. Cumprimenta a subtenente da polícia militar, Avelino Júnior Pereira, pelos seus 30 anos de corporação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Moção número 152. Autor deputado Sargento Lima. Cumprimentando a subtenente da polícia militar, Avelino Júnior Pereira, pelos seus 30 anos de corporação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Moção número 153. Autor deputado Volney Weber. Complementando diversos policiais militares pelo ato de desengasgamento de uma criança de dois anos no município de Tubarão. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Autor deputado Volney Weber. Os 24 deputados. Aguardamos mais alguns minutos. Autor... Moção número 154. Autor deputado Bruno Souza. Manifestando repúdio à invasão russa. E a agressão aos direitos humanos, ao direito internacional e à soberania das nações. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção 155. Autor deputado José Milton Schaeffer. Complementando o segundo sargento Waldinei. Chaukoski Pascuali. Pelo ato de bravura no salvamento de uma criança de um ano e nove meses. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 156. Autor deputado Bruno Souza. Cumprimentando a senhora Rúbia Albers Magalhães. Pelos 15 anos de dedicação e comprometimentos prestados ao setor contábil de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 157. Autor deputado Márcio Machado. Manifestando ao governo da Rússia repúdio pela invasão da Ucrânia. Em discussão, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Márcio Sopelsa. Cumprimento a mesa do diretor, os nobres colegas. Essa moção se faz necessária, já vista que é inadmissível, na plena pós-modernidade, nós temos esse tipo de invasão tão pífia, tão pequena, tão insignificante, de um cidadão encaminhar seu exército para matar um povo, só por não concordar, por uma questão geopolítica. Parece que a gente está vivendo agora em tempos da barbárie. Quando a gente assiste os filmes antigos, da Idade Média, dos vikings, a gente fica totalmente estarecido com o que está acontecendo. Então, essa casa se faz necessária, essa moção de repúdio, moção de repúdio ao governo da Rússia, para que ele tenha um pouco... A gente não consegue compreender realmente, sabe, presidente? E se tem alguma desavença, ele que se entendesse como presidente da Ucrânia. Agora, não mandar um povo, a gente começa a receber vários relatos, tinha uma protetora de animais para salvar os seus animais, ficou lá e acabou o exército da Rússia matando aquela menina na Ucrânia, mães, pais, avós, órfãos, hoje por uma guerra descabida, uma guerra que a gente não tem mais o que entender, compreender. Então, por isso, eu peço a vênia dos nobres colegas deputados para que a gente possa estar encaminhando essa moção, mostrando que Santa Catarina, que também vende produtos para a Rússia, que a gente está indignado e aqui a gente quer paz, que as coisas vão para frente, ainda mais hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, se tivessem mulheres no comando, nós não tínhamos guerra, porque elas não colocariam seus filhos nos campos de batalha. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir em votação aprovada. Moção número 158. Autora deputada Ada Faraco de Luca. Manifesta à Guarda Municipal de Florianópolis repúdio pelo ato praticado por agentes que abordaram famílias com filhos autistas que estavam fazendo o uso de uma quadra de areia pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação aprovada. Moção 159. Autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando a 6ª Região da Polícia Militar de Criciúma pelo desempenho do cabo Giovanni Serafim e do sondado Vandelei Augusto Satorno em ocorrência de assalto com troca de tiros ocorrida em Treviso. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação aprovada. Moção número 160. Cumprimentando a autora deputada Luciane Carminati. Cumprimentando a Diretoria-Geral do Centro de Educação Superior do Oeste da Universidade do Estado de Santa Catarina pelos seus 18 anos em prol da educação pública gratuita e de qualidade em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação aprovada. Eu ainda tenho mais dois recrimentos, depois vamos votar o veto. Recrimento 162. Autor deputado Kennedy Nunes. Requer a convocação do secretário de Administração Prisional para esclarecimento sobre informações prestadas pelo governo quando discursava no município de Criciúma, quando informou que o dinheiro que sobra hoje no Estado para obras é produto do fim da roubalheira. Em discussão. Presidente. Presidente. Com a palavra o deputado Zé Milton Schiff. Presidente, eu estava presente nessa solenidade quando o governador anunciou convênios para a pavimentação de diversas rodovias em Criciúma, inclusive de acesso à penitenciária industrial e ao caso. E o governador, quando falou, o sentido foi um outro, no sentido de rever contratos, muda os termos, muda o momento. Não tem sentido alguém dar uma entrevista e você convocar outra pessoa. Então, o eminente deputado Kennedy, com a intenção de cumprir o papel de fiscalizar, mas não existe, em nenhuma fala, fala em valores, ou alguém comprova, ou tem um fato determinante, não tem. E o secretário Leandro Lima, muito menos, porque ele apenas estava na solenidade, como estávamos diversas outras pessoas, a deputada Ada e tantas outras lideranças da região, o deputado Volney. Então, não vejo um fato determinante para tirar um secretário que está trabalhando, cuidando de um sistema que é muito complexo, muito complexo, cuidar do sistema penitenciário estadual, é uma função excessivamente complexa, difícil, difícil, que é igual à saúde. A gente só sabe o valor que tem quando perde, deputada Ada. E eu te cumprimento pela missão que você cumpriu à frente dessa pasta. Sete anos. E eu vejo um secretário trabalhando muito fortemente, não tem nenhum fato determinante para uma convocação. muito menos o secretário nem usou da palavra, ele não deu entrevista, não discursou, e está convocado, eu não entendo, eu até acho que é um grande engano isso. Portanto, eu quero manifestar contrariamente, acho improdutivo, improcedente, e por todas essas razões, eu vou votar contra o requerimento de convocação. Deixa o secretário cuidar do sistema penitenciário, que ele é mais útil para os catarinenses, cumprindo essa missão. Obrigado, deputado. Zé Milton Schaefer ainda para discutir, deputado João Amin. Presidente, eu acho que é de boa forma, não sou líder do PTB, nada, mas eu acho que é importante o autor do requerimento estar na sessão para a gente discutir um requerimento dele, senão realmente vai ficar a gente discutindo e ele não vai poder justificar, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra o requerimento, mas eu peço, faço uma sugestão, de que o requerimento seja discutido quando o autor estiver no plenário, já que ele não está no plenário, não se discute, ele se sobreste ou etc. Presidente, entendo. Acho que o autor do requerimento teria que estar aqui, mas, assim, não tanto também não é para nós retirar, nós já iniciamos a discussão, vamos resolver essa situação hoje e pronto. Porque eu faço o requerimento, aí vai para o plenário, eu não estou, porque é sempre essa situação, não é um projeto de lei de tamanho e envergadura? Eu solicito e pediria aos senhores deputados, se há a concordância da retirada do requerimento feita pelo deputado João Amin. Se não há concordância, nós a colocamos em votação no dia de hoje. Me parece justo... Presidente. Deputado Sargento Lima. Presidente, isso já aconteceu diversas outras vezes nesse plenário, e todas as vezes foi respeitado aquilo que foi a indicação do eminente deputado João Amin. Se o deputado não está presente, o autor, que se respeite isso. Se em outras oportunidades isso aconteceu, eu não sei por que, de forma específica hoje, não se pode acatar o pedido. Desse que, na verdade, devido à ausência dele, não deveria nem ser colocado em votação, já que em outras oportunidades não foi colocado em votação, foi retirado, foi aguardada a presença do autor. Eu apenas justifico que a indicação de colocar em votação o deputado Sargento Lima, porque são duas posições, uma do deputado João Amin para a retirada e uma do líder do governo, deputado José Milton Schaefer, pela votação no dia de hoje. Se a maioria entender, e eu vou me ater à maioria, a maioria sempre é democrática, a vencedora, se a maioria entender que nós devemos votar hoje, o requerimento está em votação. Os deputados... Senhor presidente, PSD vota hoje. Lidrico Balchini. Nós já estamos discutindo. Já estamos discutindo. Já estamos discutindo, está em votação. Então, fazemos a votação. Os deputados que concordam, permaneçam com os deputados que não concordam. Presente, por ordem. Votação no painel, então, presidente. Não entendi o encaminhamento. Não entendi. Abertura de painel, presidente. Está no painel? Pode ser. Peço a assessoria que faça a abertura do painel. Os deputados que votarem sim, concordam com a convocação do secretário. Os deputados que votarem não, não concordam com a vinda do secretário. Então, sim quem concorda, não quem não concorda. Presidente. Está aberto o painel. Deputado Sargento Lima, indicação de voto. PL vota sim, presidente. MDB, voto 2. Acaminhamento de votação, presidente. Voto 2. PSD, vota 2. Todos os deputados exerceram o seu direito de voto. Podemos votar 27 deputados. Escolhemos o resultado. 8 sim, 18 não. Está rejeitado o requerimento. Ainda o requerimento 199. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao prefeito municipal de São José informações acerca do Correios que fica na rua Romeu José Vieira, número 90. No bairro Nossa Senhora do Rosário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Só pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício. Eu vejo um pedido. Só queria consultar o Bruno, o colega deputado Bruno Souza, que é o autor. porque nós estamos fazendo um pedido ao prefeito de São José sobre o Correios. É coisa da... Correios, Correios. Seria atribuição da Câmara? Correios que fica... Correios é rua? Correios... Nós fazendo um pedido ao prefeito? Não tem problema nenhum. Não há nenhum problema de competência, que é um pedido apenas. Não há nenhum problema, deputado. Não seria atribuição da Câmara de Vereadores lá? Não. Pedir e se manifestar. Nós podemos pedir e nos manifestar. É normal. O que pese não ser habitual, não é ilegal. Continua em discussão o pedido de informação do deputado Bruno. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Deu boa. Ainda esta Previdência comunica que defere os seguintes recrimentos. Requerimentos 180 a 198. Esta Previdência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 114 a 118. Agora sim, senhores deputados, nós temos aqui discussão em turno único de uma mensagem de veto autor, governo do Estado. Veto total ao PL 037-17 da autoria do deputado Mauro de Nadal, que acrescenta o artigo 2º à lei de número 13.516, de 2005, que dispõe sobre a exploração, a utilização da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado, por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou por particulares, e estabelece outras providências para assegurar o direito de permanência das edificações consolidadas e possibilitar a redução por lei municipal da faixa identificável para ser da Comissão e Justiça pela manutenção do veto para o relator deputado Fabiano da Luz. Em discussão. Senhor presidente, a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Esse projeto é um projeto de minha autoria. À época quando a gente elaborou esse projeto, nós elaboramos com a intenção de darmos um pouco mais de segurança, principalmente para os perímetros urbanos, que já estavam estabelecidos e, na sequência, por este caminho, foi traçada uma SC. Então, muitas das propriedades que estão ao entorno desta SC têm dificuldade para fazer sua escrituração, tendo em vista as faixas de domínio. Então, o projeto que nós encaminhamos à época era um projeto para a redução dessa metragem em ambos os lados da rodovia e facilitar com que os municípios possam regularizar toda esta situação de fato. Então, isso foi um pedido formulado por mais da metade dos municípios de Santa Catarina. Nós fizemos uma audiência aqui nesta casa, uma audiência pública, discutimos esta matéria, que originou este projeto. Na sequência, pós-tramitação desse projeto, nós fizemos uma conversa de encaminhamento junto ao governo do Estado e este mesmo texto que nós colocamos neste projeto de lei foi contemplado em um outro projeto de autoria do governo do Estado que abrange todo o texto proposto nesta matéria. Então, aquilo que era fruto deste projeto de lei, ele já está contemplado em uma outra lei que nós construímos junto ao governo e resolvemos, em definitivo, este problema que afetava a situação de muitos municípios no estado de Santa Catarina. Então, a manutenção deste evento, ao meu modesto ponto de vista, se apresenta como o mais correto neste momento, tendo em vista que nós já temos uma legislação que trata deste assunto já regulamentado e sancionado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu determino a assessoria que possa abrir o painel e ainda para discutir o senhor presidente. Na prática, senhor presidente, senhores deputados, senhoras e deputadas, no perímetro urbano, deputado Silvio, que já foi prefeito, tem muitas, muitas SCs que cortam as cidades. Então, na prática, isso passa para a Câmara de Vereadores, para o plano diretor, deputado Zé Milton, que também foi prefeito, deputado Sareta, deputado Fabiano, em números, o deputado Mauro, que já foi prefeito. Então, é muito comum e até porque já está regularizado por lei, então, a manutenção desse veto, que na prática isso já ocorre, ocorria por decreto, ocorreu agora por lei, então, é pela manutenção do veto. Só para a orientação dos senhores deputados, quem vota sim mantém o veto, quem vota não rejeita o veto. Presidente, encaminho o voto um. Sim. Encaminhado o deputado Zé Milton Chefe. Obrigado. 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 Todos os senhores deputados votaram. Podemos colher o resultado. Votaram os senhores 25 deputados. 24 sim, um não, nenhuma abstenção. Mantido o veto. Ainda em discussão, em turno único, o projeto de lei 0013.6 de 2022, autor deputado Romildo Titão, altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal. Em discussão, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas Deficientes em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Fim da ordem do dia. explicações e explicações e explicações e explicações e explicações Escrito o deputado Maurício Scudillac, o qual eu concedo a palavra ao deputado por até dez minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje no Dia Internacional da Mulher, fazer uma saudação especial. Deputado Maurício, peço a vossa quiescência, desculpem os senhores deputados, senhoras deputadas, agora às dezoito horas, no encerar desta sessão, a Assembleia Legislativa faz uma homenagem às mulheres aqui no oral de entrada e estão todas convidadas, especialmente as nossas deputadas, que são grandes guerreiras que estão aqui nesse plenário, não só por estar aqui, mas por ir buscar o espaço de poder estar aqui. Obrigado, deputado Maurício. Obrigado, obrigado, deputado Moacir Sopel, nosso presidente, senhores deputados, fazer um reconhecimento que hoje já nas breves comunicações, a deputada Luciana Carminati também fez uma manifestação sobre o Dia Internacional da Mulher e dizer que mais do que por palavras, a gente tem que procurar fazer ações de respeito, de reconhecimento e de admiração pelo Dia Internacional da Mulher e pelas mulheres no dia a dia, deputado Sopel. e quero dizer que no período como Delegado-Geral de Polícia, eu procurei fazer algumas ações que abriam um espaço, ou mais espaço, para a participação das mulheres na segurança pública. por exemplo, nós temos a deputada delegada Lúcia Estefanovic, que foi a primeira delegada secretária de segurança pública do nosso Estado, como nós tivemos a deputada Ada, secretária de justiça e cidadania. no meu tempo, delegado-geral, deputada Ada, eu abri para que as equipes de aeronaves pudessem ter a participação de mulheres. E as primeiras quatro mulheres, inclusive o Matalia, Escrivano e Polícia, a Michela, que fez parte da primeira equipe que trabalhou no helicóptero da Polícia Civil. É um orgulho para nós, Michela, você hoje nos ajudando aí e fez parte daquele momento histórico. Também foi um período que nós criamos várias delegacias de proteção à mulher. Então, vejo hoje a Letícia, a Ana, a Michela, toda a nossa equipe de gabinete que a gente procura reconhecer o trabalho, o valor dos serviços que fazem com destaque. Então, eu queria, eu fiz uns postes para hoje, só para explicar essa situação, o primeiro em homenagem às mulheres, o segundo, nós homenageamos aqui na Assembleia Legislativa o projeto Espelho Meu, que tem foco na proteção de mulheres vítimas de violência e maus tratos. Nós concedemos a comenda do mérito legislativo. Uma das instituições, pessoas que receberam a nossa homenagem, foi esse trabalho desenvolvido pelo projeto Espelho Meu, procurando valorizar e resgatar a força, a dignidade, a autoestima das mulheres vítimas de violência. também criamos, instalamos na época várias delegacias de proteção à mulher e essa aí, tiramos uma foto, é um exemplo, a delegacia de proteção à mulher, que hoje é mulher, criança, idoso, adolescente e idoso de São Miguel do Oeste. As foram várias delegacias implantadas no estado de Santa Catarina. E aí, durante a nossa gestão, foram formadas as primeiras quatro tripulantes operacionais de aeronaves policiais do Brasil, dos quais a Michela está hoje aqui presente. Então, assim como nós abrimos a possibilidade de agentes, escrivães, atuarem como piloto de avião, não só de helicóptero, não só delegado de polícia, nós também permitimos que as mulheres pudessem participar da equipe operacional. então, deixar o nosso registro, o nosso respeito, a nossa admiração às mulheres e, por fim, colocar uma imagem que vem exatamente contra aquelas palavras, aquela gravação feita por aquele deputado Arthur Doval, o Mamãe Cheguei, dizendo que as ucranianas são fáceis. Um deputado que foi para lá para fazer filmezinho, foi lá para fazer material para a internet, pôs-o ao lado de coquetéis molotov e depois iria para cá dizer que ele foi lá participar do combate à guerra com a Rússia e se fazer de herói. Só que num áudio que ele mandou para um amigo, disse que as mulheres ucranianas eram fáceis. Essas aí são mulheres ucranianas mortas durante bombardeio. Será que essas mulheres que estão em porão têm milhares de mulheres dando à luz daqueles locais subterrâneos preparados lá para fugir das bombas, mulheres que estão protegendo os seus filhos e um sem vergonha desses que tem que ser caçado, tem que ser responsabilizado dizer que as mulheres são bonitas, são lindas, são frágeis e são fáceis. Que a fila de mulheres lá aguardando para poder sair do país, mulheres que têm que separar dos seus pais, das suas mães, do marido e um deputado vai lá para fazer filminho para dizer que foi lutar a guerra da Ucrânia em defesa daquele povo inocente e aí faz uma acusação tão violenta, tão grave contra as mulheres. Ouça a deputada Ada De Luca. deputado, eu acho que a gente não devia nem falar sobre esse cara que dá ânsia de vômito. E olha que foi bem votado, então o povo também não conhecia ele, porque não é possível. Entende? Foi uma coisa assim, olha, eu não vou falar que é agora, porque eu estou na casa e tal, mas na rua eu falo quem eu acho que ele é. Entende? Agora, eu queria agradecer as suas palavras sobre as mulheres e também queria lembrar que a primeira delegada no Brasil foi uma catarinense, não é? Foi a doutora Lúcia Staknovic. Então, eu queria lembrar isso, ela já não se encontra mais entre nós, mas foi a primeira delegada no Brasil. Certo? Então, era isso que eu queria dizer, também parabenizar as mulheres, acho que muito justo, o 8 de março, porque as mulheres, inclusive, foram queimadas vivas, então, contar a história toda de novo não dá certo, porque todo mundo já sabe, não é? Mas, deputado, nós precisamos conquistar muito ainda, muito, não é? E sempre ao lado de grandes homens, inclusive, grandes homens, como o senhor, que se dignou a ir para a tribuna e fazer uma homenagem inclusive com slides para as mulheres. Muito obrigada. Estaremos sempre ao lado de grandes homens, como o senhor foi nesse dia de hoje. Certo? Fazendo essa homenagem singela, porém, bem feita, foi pensada, não foi de repente, não foi nada. Muito obrigada em nome de todas as mulheres catarinenses, deputado. Está bom? Era isso. Obrigado, deputada Al, Ada Deluca. E, realmente, valorizar as mulheres. Hoje, o deputado Sargento Lima usou a tribuna, essas pessoas que agem com violência, seja verbal, seja física, contra as mulheres. Eu já falei um dia da tribuna que, medida protetiva, em certos casos, não resolve, tem que ser prisão preventiva se quiser salvar a vida de mulheres que estão em risco e é isso que tem que agir. A justiça tem que ser firme, inclusive, como acho que será com a violência verbal desse deputado Arthur Doval. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Scudlark, inscrito para falar, por até 10 minutos, deputado Volney Weber. Obrigado. 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 Muito bem. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Hoje, nesta tarde, tarde, que digo, de um dia especial, especial, porque hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. e, desta forma, eu quero aqui parabenizar a minha esposa, Simonetti, a minha mãe, a dona Célia, e, em nome delas, todas as mulheres, inclusive, as nossas deputadas que aqui se encontram no plenário do dia de hoje, deputada Ada, deputada Dirce, enfim, a todas, de forma especial, as funcionárias do Legislativo, de forma especial, a todas. então é justamente hoje, pela passagem desta data, eu gostaria também aqui de prestar uma homenagem a uma mulher que fez história nesse país. Mulher essa já mencionada aqui pela deputada Ada De Luca, também pelo deputado e nosso delegado Maurício Scudillac, e, em especial, ela fez história em Santa Catarina. Eu quero aqui falar da Lúcia Maria Stefanovic, primeira delegada de polícia do Brasil, como bem mencionou e lembrou aqui a deputada Ada De Luca. Eu quero aqui, nesse momento, pedir encarecidamente para a Aysen, já está em tela. Ela, natural de Lauro Miller, a quinta filha de uma família com onze irmãos, mediante concurso público, ingressou na polícia civil de Santa Catarina e, em 1972, com apenas 24 anos, em pleno período de ditadura militar, tornou-se a primeira delegada do Brasil. Em 1985, criou em Florianópolis uma das primeiras delegacias especializadas de proteção à mulher, ao menor e ao adolescente do Brasil, tornando-se referência para outros estados do nosso país. Em 1990, foi convidada pelo ex-governador Cassildo Maldaner para chefiar a polícia civil, sendo, mais uma vez, a primeira delegada do país a ocupar a função. Pauta constante dos veículos de comunicação do país por seu pioneirismo, a dama de ferro da polícia, como sempre foi conhecida, alcançou o ápice de sua carreira em 1995, quando assumiu a Secretaria de Estado da Segurança Pública, entrando para a história das forças policiais do Brasil como a primeira mulher a alcançar tal posto. Permaneceu no cargo até 1998, quando regressou à sua grande paixão profissional, à delegacia de polícia, onde permaneceu até dezembro de 2016, quando, nesse momento, um trágico AVC a vitimou. Dona de uma carreira brilhante e de personalidade marcante, foi precursora em absolutamente tudo o que fez e um exemplo para o funcionalismo público do nosso Estado. Foram 45 anos de atividade policial. Em 2018, nessa mesma data, o então governador Eduardo Pinho Moreira publicou o artigo nos principais jornais de Santa Catarina, onde coloca a delegada Lúcia como uma das heroínas de nosso Estado, ao lado de Anitta Garibaldi, Antonieta de Barros Exilda Harners. A Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina prestou, hoje, uma homenagem à delegada Lúcia em suas redes sociais. E, nesta semana, as delegadas catarinenses estarão reunidas em evento na capital, que também prestará homenagem a essa grande cidadã de Santa Catarina e do nosso Brasil. Sinônimo de coragem, empoderamento feminino, determinação e fibra. Foi voz marcante também dentro do nosso partido, o MDB, o único em sua trajetória, sendo uma de suas fundadoras e uma das primeiras filiadas. É uma das grandes históricas do nosso grande mandabrasa. Parabenizando a doutora Lúcia, eu, nesse momento, parabenizo e reitero a todas vocês, mulheres, a importância no nosso meio e que estão deixando também, que cada uma deixando a sua marca por onde passam. Muito obrigado. Obrigado, deputado Volney Weber. Com a palavra e o último inscrito por até 10 minutos, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, hoje, dia 8 de março, quero escrever aqui algumas palavras, porque sempre que nós pensamos na liberdade, na luta pela liberdade, nos vem a imagem de homens sobre cavalos, lutando pela independência de alguma nação, guerreiros, defendendo esse conceito abstrato de liberdade no campo de batalha. Ou então, pensamos em mártires que morreram lutando por essas ideias de liberdade. Ainda, se não são mártires nem guerreiros, lembramos daqueles economistas, no meu caso, admiro muito, Hayek, ou em políticos, que também admiro muito, como Churchill. Mas, senhor presidente, é uma pena que sejam essas as imagens apenas, ou na maior parte das vezes, ao menos, que cheguem nas nossas mentes. Não deveria ser assim, porque o lento, antigo e sempre interno caminho para a liberdade, ele foi pavimentado ao longo da história por inúmeras mulheres. Elas têm uma participação decisiva e fundamental na luta por esse conceito que a humanidade tanto ama de liberdade. Na espada da guerreira francesa e santa, Joana d'Arc, até a poderosa e decisiva caneta de Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra britânica, e a única a se eleger três vezes no século XX. Isso mesmo, nenhum outro primeiro-ministro conseguiu tal feito. A luta pela liberdade, ela se deu em vários frontes através dessas mulheres. Alguns, até mesmo em canais, a luta pela liberdade se deu algumas vezes em situações que parecem banais e promovidas, não por guerreiras ou por políticas conhecidas, famosas, não, mas vou citar aqui o caso de uma costureira. Uma costureira que fez uma verdadeira revolução por um ato simples de resistência, mas com uma simbologia enorme. Eu me refiro aqui ao caso de Rosa Parks em 1955 que mudou a história dos direitos civis americanos ao negar ceder seu assento no transporte coletivo, no ônibus, a um homem branco. Motivo, então, que a levou a ser presa. Mas a sua prisão despertou uma verdadeira revolução. Um pastor batista liderou, junto com Rosa Parks, a revolução que aconteceria ao longo dos próximos dez anos. Esse pastor batista de 26 anos era Martin Luther King. E, junto com Rosa Parks, promoveu, sem dúvida, a maior revolução dos direitos civis naquele país. Começou através do ato simples de uma costureira, um ato simples de resistência, mas com um simbolismo enorme, que acabou fazendo com que a Suprema Corte Americana, de uma vez por todas, declarassem ilegais as Jim Crow laws, leis segregacionistas que existiam nos Estados Unidos até aquele período. Algumas dessas heroínas, também, não precisaram nem mesmo estar no fronte de batalha ou na rua, nada disso. Elas, do isolamento da sua casa e da sua máquina de escrever, causaram verdadeiras revoluções. Eu cito aqui Ayn Rand, uma grande autora libertária, que, da sua máquina de escrever, escreveu livros que hoje são considerados os mais influentes da história dos Estados Unidos depois da Bíblia. A nascente ou então a revolta de Atlas foram escritos por uma mulher, uma mulher que fugiu da Rússia no tempo da União Soviética, que ela era uma ditadura escravagista, o que era a União Soviética naquele período, ela fugindo da Rússia naquele período da União Soviética. Ela veio para os Estados Unidos, país que Ayn Rand considerava modelo de liberdade para revolucionar e influenciar a cultura do mundo inteiro. Só o livro A Revolta de Atlas já vendeu mais de 20 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. Mas ainda, algumas mulheres não precisaram da política, do ativismo, da guerra ou mesmo da filosofia para trilhar o caminho da liberdade. Eu quero aqui citar o caso de Mary Curie, que foi a primeira mulher a ganhar e vencer o Prêmio Nobel. Mas ela, através das suas pesquisas que revolucionaram a história da medicina, dizem que algumas pessoas praticam medicinas, muitas praticam medicina, mas algumas fazem a medicina. E, sem dúvida, Mary foi uma dessas pessoas que fez a medicina. E ela não se contentou em ganhar um Nobel pelos seus estudos em radioatividade, não. Ela ganhou dois. Foi a primeira mulher a ganhar um Nobel e foi a primeira mulher a ganhar dois Nobéis. E, sem dúvida, com isso, ela revolucionou a história da medicina através dos seus estudos sobre a radioatividade. E, ainda, aquelas mulheres cuja luta pela liberdade ultrapassam as fronteiras de um Estado e de um país. E, agora, eu vou citar, talvez, uma das minhas maiores inspirações. E é uma heroína nossa, genuinamente catarinense. Quero citar a heroína que não foi apenas de um país, não foi apenas de um continente, foi a heroína de dois mundos, Anitta Garibaldi, que, de Laguna, lutou pela liberdade no Brasil e na Itália. Foi a heroína da Guerra dos Farrapos e, mais tarde, também foi a heroína na batalha de Gianicolo, na Itália. É muito importante lembrar todas essas mulheres, porque, afinal de contas, a história pela liberdade não foi construída por homens apenas, não. Existem muitos homens valorosos que ajudaram nesta luta, mas, sem dúvida nenhuma, as mulheres tiveram papel decisivo nessa luta pela liberdade. E, se eu estou aqui hoje também defendendo a liberdade, é por conta de uma mulher que, talvez, para mim, é a mais importante de todas. Senhora Antônia Cavalieri, minha mãe, foi, sem dúvida, meu grande exemplo, uma mulher que trabalhava 13, 14 horas por dia para sustentar quatro filhos e, ao final do dia, quando chegava em casa, tarde da noite, me encontrava ainda, um guri pequeno, querendo brincar, querendo ter um momento com a minha mãe, ela encontrava disposição e energia para comigo brincar, depois de ter trabalhado, depois de um dia longo, muito mais extenso do que seria o normal para conseguir sustentar os seus filhos. se eu estou aqui hoje como deputado também, defendendo a liberdade, lembrando todas essas mulheres, foi porque ela me deu a energia necessária, me deu o ensinamento necessário, me ensinou a chamar o errado de errado e o certo de certo, foi porque ela também me deu uma lição de que nós não devemos temer diante do tamanho dos desafios. Eu lembro muito bem quando falei para ela que seria candidato a esta casa parlamentar e eu falei, mãe, mas assim, eu vou ser candidato, mas não espera muito, é muito difícil, eu não quero decepcionar a senhora, é muito difícil chegar lá, são necessários muitos votos, eu sou pequeno, não tenho estrutura para isso e todos que concorrem têm muito mais capacidade, estrutura que eu. E ela me disse, não tem problema, filho, nós vamos trabalhar muito mais e vamos pedir muito mais votos do que todos os outros também, nós vamos trabalhar dobrado, não tem problema. ela na sua ingenuidade, mas na sua genuína e sincera vontade de ajudar quem ela amava, ela me ensinou que nós não devemos temer diante também dos desafios, por mais grandes que eles fossem. Então, lembro todas as mulheres e em especial aqui a minha mãe, eu homenageio a todas que merecem esse dia tão especial, serem homenageadas, mas, como disse, como diz a deputada Ada, o dia das mulheres é todos os dias e eu admito também, eu acredito que é isso mesmo, todos os dias é dia das mulheres e todos os dias é dia para lembrar de todas essas mulheres que nos ajudam a ter um Brasil muito mais livre e um mundo muito mais livre. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a liberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.